Aproveite e ganha a régua da girafa gigi para medir os seus pequenos. Acesse leitolimia.com.br Papai, por que não tem girafa no Brasil? Girafa no Brasil? Agora você me pegou. Por que não tem girafa no Brasil? Ah, filho, é muito simples. Por que não tem girafa no Brasil? Você não viu na escola, não te falava, não? Que o Bolsonaro botou fogo na Amazônia e quem botou...